Se a gente tirar da conta os jogos em que você preservou jogadores, pensando em Supercopa, por exemplo, ou coisa parecida, você manteve goleiro e linha de defesa em todos os jogos do Paulistão, no meio de campo teve uma mudança, que foi o menino entrando na vaga do Jailson no terceiro jogo, e o ataque mudou um pouquinho mais. Começa o campeonato com Dudu, Rony e Hendrick, contra o Guarani, Dudu, Giovanni e Rony, na fase eliminatória, Dudu, Tabata e Rony, e quando Tabata machuca, Breno, Dudu e Rony. Eu não vou te perguntar quem vai jogar domingo contra o Água Santa. Pode te perguntar. É, você não vai responder, imagino. Se quiser responder, fica à vontade, a gente está pronto para não estar aqui. Mas o que eu quero saber é o que é que vai decidir essa escalação, se são as características do Água Santa, se é o poder de decisão desses jogadores que você tem à disposição, se é o que você tem visto nos treinos ao longo da semana, o que é que decide, para a gente saber quando chegar a escalação lá uma hora antes, o que é que passou pela cabeça do técnico, antecipa para a gente quais são os fatores importantes para definir essa última vaga do ataque do Palmeiras. Obrigado. Ah, assim, diz-me como treinas e eu digo-te como é que vais jogar. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Vocês acham que nós temos só 11 titulares. Não temos 11 titulares. Temos jogadores que durante a semana procuram ser competitivos e procuram treinar e trabalhar para merecer a vaga de iniciar nos primeiros 11. Portanto, eu olho sempre em primeiro para a nossa forma de jogar, para a nossa forma de atacar, para a nossa forma de defender. Isso para mim é o primeiro ponto. Logicamente, que olhamos, eu, os jogadores, eu olho muito para o adversário, gosto muito de saber tudo o que fazem. Se vem no 4-4-2, se vem no 4-3-3, se vem no 3-5-2. As características dos jogadores são um lateral direito mais ofensivo, se é um lateral esquerdo mais ofensivo ou mais de equilíbrio. Se jogam com médios de chegada, jogam com médios de apoio. Essa é a minha função. Os jogadores não têm que saber disso. Nós temos uma forma de atacar, temos uma forma de defender. É em função dos nossos princípios, dos nossos comportamentos, que eu escolho os jogadores. Depois o plano para o jogo, a estratégia para o jogo, depois é outra. Mas tem a ver, eu disse isso no final do jogo, perguntaram-me porquê que eu não meti o Giovanni e meti o Breno. Porque tem a ver só com questões de rendimento, que ele sempre tem entrado, tem entrado sempre muito bem. E se calhar eu, ao longo destes anos que estou aqui, tenho sido se calhar o jogador mais prejudicado pelo treinador. Em face do rendimento que ele tem mostrado em vários jogos que entra. Mas, sim, o Breno. Portanto, é isto. Não há nada mais do que isto. Estou-vos sempre a dizer, o que eu peço aos meus jogadores, é o que eu peço aos árbitros. É que sejam a sua melhor versão, que deem o melhor de si. O resultado depois, nós temos que o aceitar porque não jogámos sozinhos. Temos um oponente do outro lado, mas temos que dar o melhor de cada um de nós. Essa é a única obrigação e a única coisa que eu peço aos meus jogadores. É que deem o melhor de cada um. E se derem o melhor de cada um, da minha parte, terão sempre alguém que os vai defender. Sempre.